Mas isso aí é esse Lengaleng e vamos começar o vídeo Vamos lá Olha o joguinho aqui que eu tô vendo no tutorial que eu acabei de baixar aqui no celular Então vamos ver aqui Tá É um jogo aqui pra você Pra Coisas, né? Seres Pra criar outros, então vamos lá Então tirando aqui, criei um O nome desse jogo é Magic Plants vs Zombies É um nome bem Bem doido, né? Bem titivo É um jogo onde você tem que derrotar zumbis fazendo plantas É um jogo bem doido, assim Não conhece, mas Vamos lá, galera, tô quase derrotando o gigante Não, o gigante passou Ih Atira nele Aí, galera, vencemos o boss Vamos lá, então, né? Aqui, qual tá o meu reservado aqui? Vou aqui fazer minhas plantas aqui Aí, foi Tá, vamos ver que a gente consegue moedas Pode deixar assim por enquanto Tá, eu faço aqui, dou um esturado aqui e faço Vou ver outra planeta aqui que a gente tá pra fazer Mas antes eu vou derrotar esse zumbidão aqui Aí, foi Essa aqui foi uma piada de plantas pra esses homens, eu acho, né? Aquele jogo lá que é muito legal Ok, agora a gente pode fazer o nível 2 aqui de plantas Então, vou Nossa, é, agora eu vou fazer aqui 2 já desse espinhudinho aí Aí, vamos lá Vou fazer o nível médio aqui Gente, eu não tô conseguindo fazer minha mistura aqui, gente Pronto, faz assim Mistura Coloca, aí, foi Eu tava no chapão Vamos lá Vamos conversar aqui uma hora de gravar Bom, agora é um comercial Que chato, mano Conversar uma coisa muito chata aqui, mano É muito chato Delico, ó Tá bom, galera Vamos lá Aqui, vou colocar aqui Aí, ó Vamos ver Até quando eu não tiver mais espaço Eu posso Pronto, ali, ó Vou aqui, agora Jogar no lixo Jogar no lixo também Aí, foi Agora não veio mais, né Vou aqui, agora Fazer aqui Um girassol Ficou legal Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Só agora Mas eu tô forte, gente Nossa, gente Nossa, gente Eu subi Eu subi com ele, mano E o portão Aí ficou pra quem Eu aperto Pronto, vamos lá Derrota Vou fazer um time Vou fazer um time aqui De batalha Vou atacar aqui Pronto Vou fazer aqui Esse fusão Aqui É, gente Tá no zumbi Aí Tá indo Foi Vencemos aqui, galera Vencemos o joguinho Vamos lá Vamos lá Coletar as coisas Coisinhas aqui Aí, vamos lá Fazer aqui O fusão Aí, foi Nossa, agora Vai demorar Vai demorar Vamos lá Vou colocar Aqui E foi Sucesso Eles são Os zumbis guerreiros, galera Eles são feios Os zumbis guerreiros Perdão Os zumbis Eles são feios Aí Vou fazer aqui Uma fusão Aqui Faz aqui Fusão Só vou dar um nível Nível 2 Aqui Aí Fizemos aqui Nível 7 Aí Fiz aí Nossa, ela tá bonita Olha o mago Esse aqui Parece um meio mago Tá, vamos lá Nossa, mano Que coisa, hein Comercial Agora de novo Vamos lá Então, vai Vamos continuar Aqui Fazendo nossos Bichos Aqui Agora o chefão, galera É o papai noel Papai noel É o chefão, galera Vamos lá Vou desbloquear Vou desbloquear aqui Minhas plantas Fazer fusão Ríbon Aqui Pronto Aí Foi Aí, galera Então conseguimos Vou desbloquear Aqui Vou desbloquear Que é E Percebrando Nossa Você é ponta fraca Você é ponta Aí vamos galera Vamos lá Fazer a confusão Ai ele é um repolho galera Tem um repolho sim Uma alface Muito doido assim Nossa é uma alface Acho que é uma alface Um repolho Acho que é um repolho Pode ser uma alface Que sei lá Alguma coisa aconteceu com ela Vou comparecer no repolho Sei lá Sei que eu venci aqui Mais uma coisa aqui Mais uma partida Mais uma sessão Aí Aí nível 2 Aqui já está nível 2 Bom galera Acho que eu já vou encerrando Esse vídeo aqui Por aqui Se vocês quiserem Mais é só De estarem Falarem nos comentários Aí E eu Estão postando aqui Por aqui Tá bom Então Deixa aí seu like Se inscreve aí No canal E deixa o sininho Falou A gente vê no próximo vídeo Tchau